Música Música Então vou te explicar o conceito deste 9 episódio Não me chames Manel que eu não gosto não Sou o canário O canário É o canário Tu és o pintacil O pintacil Esse não vai para o Sporting Ah dir o tos a marreca agora o pintacil Cala-te com isso Falamos depois Vamos primeiro explicar o que é que é o que preferes Este conteúdo Não é virgem a ideia Não é nossa Fiquei com uma beicinha agora Cala-te Deixa-me acabar Ah Então dá Vamos explicar Eu vou te dar dois cenários E tu vais ter que escolher um dos cenários E justificar o porquê E eu vou te dar coisas assim Para o descalabro Mas o que é que tu farias Aqui é para perceber o que é que tu irias responder Tu tens de justificar qual dos cenários preferias E porquê Percebaste a ideia? Mais ou menos Pronto é isto Então olha Preferias Procriar todos os dias Com o Tony Ramos Calma-te calma que não é que é bem Tem pilos E depois mete-se nos dentes Durante um ano Durante um ano Ou seja Um ano completo Por criar com o Tony Ramos E depois decidiam entre vocês Quem é que fazia quem Quem é que ficava por trás Na barriga das pernas Não interessa Isso era convosco Mas depois vais te ficar Ou Tem muitos pilos Ou Preferias Levar uma chapada Todos os dias Do Peter Schmeichel Durante 5 anos Não pode ser 4 e meio Não Só 5 O que é que te preferias Não fica por 4 e meio Não Não fica Aqui não há negociados Já viste que calo grande Eu tenho nos pés Por isto é que foi parar ali Que nuis Foi parar para ali Para dentro de uma copa d'água Que nuis São calos Olha Responde Responde Que as pessoas querem saber O que é que tu fez O Tony Ramos é assim Agora então deixa-me responder Agora até justificar Eu justifico-me É eu Mas tens que escolher um Eu Araújo António Pereira Justifico-me assim Pintacil Pintacil Ah eu sou o Pintacil Pronto Roshino Eu Com o Tony Ramos Não quero nada Porque ele tem pelos Até no cabelo Essa não é de vida Tem pelos Só se careca Tem pelos Pois os pentelhos Metiam-se nos dentes E não Eu tenho muitos dentes Não Não Tony Ramos Ou Tony Cangalheiro Ou como é que ele se chama Tony Ramos Pode expor-lo lá Então prefere-lo a uma chapada Do Schmeichel Todos os dias Durante cinco anos Peter Schmeichel Mas é todos os dias Nem que fique sem dentes Todos os dias Prefiro-lo lá E porquê que eu prefiro Porque para já O Peter Schmeichel Tem um dos três melhores Guarda-reiros do mundo De todos os tempos E não banha quem banha Depois Para já Ele tem quase dois metros Ou seja Tem um metro e noventa e oito Noventa e nove Mais metro Menos metros Agora ele está mais gordo É Pronto E depois tem um filho Que é um bocadinho parecido com ele É o Caspar É o Caspar É o Caspar Ou lá o que é Pode ser visto por Caspar Mas é Caspar Pronto E é um estaladão Todos os dias Durante cinco anos Achas que aguento Podes telefonar Então não aguento Eu depois mando-lhe o vídeo E pode ser que ele diga Quem é esta caca? É Pode ser Quem é você? Benha ouve Somos muito amigos Tony Ramos não Pronto Agora o outro cenário É que eu tenho que improvisar Que eu não tenho aqui nada escrito Estou a pensar agora No momento Preferias Rexona? Não Não Acho que é melhor ser eu Que eu tenho ideias Olha Preferias Ou este? Não Preferias Que a Manuela Moragetes Com os seus lábios Te pusesse Baselina Todos os dias no cu Com os lábios Com os lábios Estela De cima ou de baixo A chafordar De cima Isso é contigo Poderes escolher Até te dou Toda liberdade De escolher um Os de cima ou os de baixo Todos os dias Alain Buzardo Com os lábios Cheios de baselina Da purificada Atenção Com bem ver Durante a vida toda Independentemente Se duras 1, 2, 5, 10 Mas essa Maria Vasconcelvo Manuela Moura Guedes Moura Gredes Guedes Tem muito Brotrox Brotrox Não posso já rejeitar Se não é nem ouve-se a outra Pode ser pior Se calhar está a ter mais meia Então anda lá Manda-me outra Fafá de manhã Fafá de manhã Com aqueles Não Vamos comprar Ou Como é que se chamava Aquela ministra da cultura A Pintacilo Do teu nome Alvinha Gaba Não sei lá A Manuela Pintacilo Acho que era assim Pode ser Que te desce com um cato Na pila Todos os dias Mas com Picos a sério E não te tirava Depois os picos Depois tinhas Chegando a desembordar Pronto Qual dos dois cenários Preferias Eu a Maria Moura das Gredes Como eu disse Tem muito Brotrox Epá Mas olha Acho que é preferível Vaselina todos os dias Se fosse eu A escolher Conta a outra Carregaram-me com catos Ali no sítio Do 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 Bargalho Opá Está bem Vou pelar A Maria Manuela Vasconcelos Manuela Moura Gedes Eu fiz propósito Solares Porque ela tem Realmente ali Tem jeito Para a baselina Mas não são dela Te interessa Mas Não esqueças Era o resto da vida Ela vai com baselina Com ela Parece o barulho De um carro A começar a funcionar Então é o dia a dia Dela Um último cenário, tipo um preview que é para a próxima, preferias comer papel higiênico durante 6 meses, mas só para, não, isso não, e viraste para mim, que não é, viraste para mim, não é assim a música, é que esta armazém de Deus não está a dar com nada, preferias durante 6 meses, só podias comer isto. Oh Joaquim, já vamos, comer papel higiênico, preferias durante 6 meses comer papel higiênico, só 6 meses, e só papel higiênico, não podes beber água, não podes, nada, nenhum tipo de alimento, só papel higiênico, nem iogurte, nem nada, não há cá nada, é só mesmo papel higiênico, ou preferias que o Barandas te sessam muito, durante, ba, descesse uns beijinhos também, 3 dias, também para não ser muito, muito, mandasse uns beijinhos também, Mandava-te beijinhos, dizia, ame-te muito, pinta-se-o, e depois, e depois, e depois, e depois no final, desce um abraço. Qual era a primeira, que eu já não me lembro? Ah, era papel higiênico, é assim, eu gosto muito do Barandas, ele é a pessoa mais inteligente que eu já conheci, em toda a minha vida, ele sabe, ele era muito bem, realmente, este umbigo por dentro. Deixar ninguém, deixando, não é pisar como é. Não, é que eu estava aqui a ver uma coisa, estava a pensar no Barandas, pensei no umbigo. Que anuís. Pá, é a pessoa mais inteligente que eu já conheci, em toda a minha vida. Depois de dizer isso, vais-te rir, não é? Não, é o melhor presidente de todos os tempos, de qualquer clube de futebol, em Portugal e ao redor, e no mundo inteiro, quiçá, na Europa. O gajo até fala, assim, rapidamente... E que é gajo? Quando fazem perguntas difíceis, mete os pés pelas mãos, ou como ele diz, com a cabeça, corpo, membros e pernas. Não, não, mete os braços pelos óculos, e os óculos pelos cabelos. Não usa óculos, só rapa o cabelo, mãe, não é? Pronto, preferia comer o merda, o merda, papel higiênico. Sim, papel higiênico durante 6 meses. Eu ainda te fui, simpático, só te dei 3 dias do Barandas a fazer isso. 3 dias, mesmo assim... Muito agradecidos, por vir comer merda. Papel higiênico, não precisa, era acabar de sair da fábrica, pronto. Ah, pode ser papel higiênico. Viva o papel higiênico. Também, acho que para muita gente é preferível comer merda do que estar com o Barandas, mas pronto, cada qual com os seus. É isto para a primeira ideia. É isto que nós preferimos. Acho que é interessante. Eu preferi, percebi, preferi porque os dentes não me deixam dizer, percebi, entendi, 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 pronto, percebeste o que eu disse, entendi. Olha, vou clicar para a gravação. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto